O Sindicato dos Bancários de Barretos e Região realizou em sua sede uma assembleia com representantes da classe para analisarem a proposta de 6,5% mais um abono de R$ 3 mil oferecidos pela classe patronal. Segundo os sindicalistas, a proposta veio dos banqueiros englobada e deixou de analisar outras reivindicações da categoria, que esperava 9,57% de aumento a título de reposição perdida na inflação. E mais um ganho real, além de outros benefícios, vindo a categoria a entender que o abono de R$ 3 mil não reflete em férias, fundo de garantia por tempo de serviço, vale alimentação, auxílios, previdência e outros, culminando assim em perda salarial. Desta forma, foi colocado para os bancários a proposta dos bancos e os entendimentos das lideranças sindicais. E com apenas duas abstenções, a categoria recusou a oferta de 6,5% e o bônus de R$ 3 mil. Depois, foi colocada em votação a adesão à greve a partir do dia 6 de setembro, caso os banqueiros não retomem as negociações. E novamente veio a aprovação. Pois é, nós estamos cumprindo a formalidade da lei de greve, até porque nós apresentamos a proposta deliberada na Conferência Nacional dos Bancários para a FENABAN, o qual é só no dia 29 de agosto que veio uma proposta hora apresentada. Então, para cumprir essas formalidades, nós tivemos, após apresentada a proposta, 48 horas para chamar a Assembleia, e durante essa Assembleia é que deliberou-se contra a proposta hora apresentada e pela deflagração da greve a partir da zero hora do dia 6 de setembro. Mas, em virtude dos bancos não discutir todos os nossos itens, questão do emprego, saúde e condições de trabalho, a gente alerta a população para que pague os seus tributos antecipadamente, os canais alternativos, vai funcionar normalmente, o autoatendimento funcionar normalmente, vai ser um início de mês de turbulência, mas nós precisamos agatar, acatar a deliberação da categoria bancária. Essa Assembleia não só está sendo realizada em Barretos, mas a nível nacional. Portanto, a greve pode ser deflagrada e aí os banqueiros têm aí o papel, inclusive, de poder apresentar, e eles têm plenas condições para isso, de apresentar uma nova proposta até o dia 6. Caso isso não ocorra, realmente será feita a greve por tempo indeterminado. E aí